Música Maca, a vida não tem o hábito de extinguir paixões e amores intensos. Hoje, estou deixando as coisas de um adolescente e estou assumindo os compromissos e as responsabilidades de uma mulher. Por isso, prometo te respeitar, ser fiel e cuidar de você. E além de tudo isso, prometo lhe dar o melhor de mim, prometo lhe dar todo o meu amor. Eu te amo, eu te amo muito. Debra, no início do nosso namoro, não conseguia definir o que era o amor. Mas com o passar do tempo, comecei a sentir algo muito forte por você, até chegar ao ponto de confessar que você é a mulher da minha vida, a mãe dos meus futuros filhos. Mesmo com algumas diferenças, você consegue completar a minha vida. Estou muito feliz em saber que todos os dias vou acordar com você ao meu lado. Hoje, consigo definir perfeitamente o que é o amor, porque sei que não seria nada sem você, sendo a minha maior inspiração. Te amo cada vez mais. Tchau. 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 Tchau.